Juntos novamente, para seguirmos com a leitura do livro Guerra no Além, que trata da interação entre os dois planos da vida. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser e pelo espírito de Caibar, Chuteu e seus emissários de Alvorada Nova. Segunda leitura, a história de Ika. Xim vai nos contar. No final de 1989, a nação sul-africana encontrava-se em plena agitação social e política. Greves, revoltas e massacres eram a tônica do cotidiano de milhares de pessoas das mais diversas classes sociais ou grupos étnicos. A motivação consistia no preconceito, filho de leto do orgulho, que permeava as atitudes dos homens. Homens aqui, humanidade, dos homens e mulheres, vacilantes ainda na senda da evolução. Os subúrbios da cidade de Pretória, capital administrativa, localizada no estádio de Transval, encontrava-se em chamas, lares eram destruídos, famílias inteiras dizimadas sem maiores considerações por pertencerem a um grupo político ou étnico diverso do dominante. Nos bairros pobres, autênticos guetos, campeavam as dificuldades e sobrevivência de toda a ordem. E os próprios sul-africanos, diante da violência cultivada, criavam outros tantos problemas da própria comunidade em flagrante violação dos deveres cristãos. Nesse contexto, nasceu e cresceu, com imensas dificuldades, o pequeno Megeli, garoto franzino e debilitado, que vivia com o avô num dos mais precários barracos da região. Seus pais haviam desencarnado em confronto com a polícia, numa das várias manifestações contra o Apartheid, e seus irmãos mais velhos estavam presos. O garoto, contando dez anos incompletos, refugiara-se com o ascendente paterno, único sobrevivente de sua família. Meu neto, você precisa ser forte. Perdemos tudo o que tínhamos. E por sermos de uma tribo diferente da maioria dessa região, vamos continuar sofrendo agressões de todo tipo, a menos que mudemos para outro local. Mas, vovô, pra onde iremos? Todos os dias vejo meus amigos morrendo em confrontos com policiais ou, então, em brigas com outros grupos. Tenho medo de sair daqui e morrer. — Compreendo o seu temor, Megeli. Entretanto, se ficarmos, seremos mortos. Não temos segurança alguma. Sabe, há muitos anos, quando eu era jovem, cheguei a esta cidade imensa, vindo do interior. Achei que poderia recomeçar a vida, enriquecer, talvez ter somente uma vida simples, mas digna. Tinha sonhos. Reconheço hoje que eram somente ilusões. Mas quem não as tem? Acabei enfrentando tantos obstáculos e perdi vários parentes. Soubesse disso e não teria vindo. — Não vou permitir que você se machuque, pois sei da violência que existe ao nosso redor. Temos alguns familiares no norte do país. Vamos tentar a sorte em outro local, pois é o que nos resta a fazer. — Como faremos isso, vovô? — Com a ajuda de Deus, seguiremos pelo interior e haveremos de encontrar apoio nessa caminhada. Fiquemos firmes, Megeli, pois um dia você ainda assistirá o renascimento de nossa pátria. Sem racismo, sem guerras, sem tanta miséria. Lá você terá assistência e os cuidados de que necessita para crescer e tornar-se um homem. — Não fale assim, vovô. Estaremos juntos por muitos anos e o senhor também verá tudo mudar. — Deus queira, mas não me sinto assim. Minha idade avança. Minhas forças estão indo embora. Quero que você seja, sobretudo, forte. Não se deixe levar pelo pessimismo. Confie em Deus. Megeli, apesar de infante, conseguia ter uma acurada percepção dos fatos que o volteavam. Confiava no avô e iria partir como fora sugerido, acreditando que era o melhor solução. O mundo é complexo. Há pessoas como Iká e Megeli, cujas vidas correm sem muitos interesses, a serem preservados, sem tantos bens a serem protegidos, enfim, sem o mesmo universo que alguns encarnados têm em outras partes do globo. Quando uma comunidade está em conflito, enfrentando uma guerra ou uma revolução, os destinos das pessoas simplificam-se. Morrer ou sobreviver passa a ser os mais frequentes verbos que utilizam no cotidiano. Uma decisão, como a que tomaram, partir ou permanecer, não exige planejamento. Ao contrário, pede somente celeridade. A fuga do campo de batalha deve ser pronta, não permitindo grandes reflexões. Por outro lado, quando o ser humano perde familiares de modo violento, vive em situação miserável, não possui laços com a terra onde habita, tudo se torna cruelmente simplificado. Recolhendo os poucos pertences, eles seguiram viagem rumo ao interior do país em busca de novos horizontes. Partindo de Pretória, em direção ao norte, atravessaram o Transvaal, até chegar à sua região de origem. Inimigos naturais aguardavam tais como animais selvagens, lugares desertos e áridos, cujo dia traz um calor que escarmenta e à noite chega um frio torturante. Durante o dificultoso trajeto, no entanto, o menino descobriu que havia uma África totalmente diferente da urbana. Mais selvagem, na sua apresentação, porém mais tranquila, em outros aspectos. A vida rústica e rude podia ser um bálsamo a quem enfrentava a discriminação e preconceito de outros seres humanos. Nas noites frias, ambos conversavam por várias horas, até caírem no sono, dispostos a vencer, unidos, os percalços que a natureza impunha. Um dos assuntos preferidos de Megeli era debater o racismo. Sendo negro, não aceitava o fato de ser subjugado pelo branco. Sentia-se fundamentalmente humilhado com o sistema imposto pelo Arpaetide. O avô não se retirava, não lhe retirava a razão, visto que também sofrera muitas decepções na juventude pelos mesmos motivos. Cuidava, entretanto, de aquietar a revolta do neto, mostrando-lhe que havia justiça divina e que tudo resolveria bem no futuro. Os homens erravam ao agir daquele modo. Ser brancos ou negros, dizia o ancião, não deveria existir diferença. Entre os seres humanos, a igualdade havia de ser plena um dia, e seria. O menino confiava num avô e, portanto, acreditava nas suas palavras. Essa é a importância da educação. Jamais o preceptor deve fomentar no bupilo o ódio, os maus sentimentos. A nobre missão de orientar os mais jovens implica em dar-lhes bases do cristianismo, porque com essas se consegue superar as dificuldades e não se atormenta o coração. Sentindo-se seguro e certo da existência superior, da justiça de Deus, infalível e absoluta, escapa-se da terrível tendência à vingança e dos maus caminhos que se pode seguir caso se adote a trilha oposta ao amor. Os dias lhes pareceram uns meses, mas terminaram por levá-los ao seu destino, uma pequena vila no norte do país, junto a Soltzpargué. Eu peço que me desculpem a pronúncia dessas palavras tão diferentes do meu idioma. Soltzpanstberg, próximo ao rio Limpopo, fronteira ao Zimbábue. Àquela altura, o avô e neto tinham vivenciado horas de muito convívio, de longas e francas conversas. Sentiam-se mais unidos que nunca, sem a interferência das guerras e do ódio racial. Veja, Megeli, aquele é o rio Limpopo, à beira do qual está a aldeia onde nascer. Diante deles, estendia-se um grande vale de rio, localizado cerca de 500 a 900 metros, acima do nível do mar. Cercado por majestosas montanhas, suas zonas inferiores, à direita e à esquerda do rio, eram cobertos por um verdejante matagal rasteiro. A temperatura elevada do local permitia aos nativos o cultivo de plantas tropicais, tais como o algodão e o cacau. Na sua parte sul, formava-se um altiplano montanhoso, que se estendia numa planície de 900 a 1.200 metros de altura, coberta do mesmo matagal, que era denominado Buschveld pelos Boers. Nota do autor deste livro. Sul-Africanos, descendentes e colonizadores holandeses. Por isso esse nome, Buschveld pelos Boers, que é o pessoal local. Continuando a leitura. Essas terras são muito ricas, meu filho, especialmente por aqui. Estão as nossas raízes? Devemos dar valor à natureza, pois nela está a comprovação do toque divino na superfície do planeta. Foram bem recebidos pelos familiares. Em pouco tempo, trocavam informações sobre a jornada que haviam vivenciado. Como se houvesse um lance do destino, tão logo Miguel estava seguro e Ká adoeceu. Usara toda sua força e perseverança para transpor obstáculos, levar o neto à tranquilidade de uma nova vida. Findara ali o seu intuito. Seu espírito já não via razão para lutar, e os males do corpo físico, que já eram muitos, porém controlados pela tenacidade de sua vibração mental, vieram à tona. E ele não resistiu. Quando deixou o mundo material, apesar da confiança já transmitida ao seu neto para dar-lhe esperança de vida, estava com muitas dúvidas. Acreditava em Deus, mas não tinha a menor ideia de como seria a sua vivência após a morte levava seu coração carregado de angústia em face de uma jornada construída em torno de dificuldades e sofrimentos de toda a orde. Fechou os olhos, e a última imagem que viu foi um céu azul, límpido, contornando um sol dourado e forte, com brilho audaz e compassado, que lhe esquentava a testa, mas também lhe provocava um alento. Esse panorama era belo, mas não seu. O céu e o sol eram dos brancos, porque o seu país era dos brancos. Ele, negro, humilhado por toda uma vida, nada tinha, nem mesmo a maior parte de seus parentes próximos lhe restara. Deixou o mundo material entristecido, sem esperança de atingir a sua tão almejada justiça. Aparentemente contraditória, entretanto, era a sua posição. Na realidade, Ica cria em Deus, na justiça divina, e nos postulados do amor, mas, no fundo, sofrera tanto que não conseguia cultivar a esperança de ver seu país livre do racismo. Em breve tempo, nem tão pouco tinha noção do que lhe aconteceria, quando desencarnasse, esse conflito era natural, não significando que ficasse desamparado nesse desenlace. Foi, então, resgatado por nossos emissários e trazido para cá, sendo encaminhado ao núcleo dourado, que abriga os espíritos vindos da África. Então, nós vemos aqui o prédio quadrangular, muito grande, muito bonito, com um símbolo muito interessante, que veremos descrito mais adiante. Recuperou-se em pouco tempo, ativou sua memória, também, em curto espaço. Sua firmeza de propósitos permitiram-lhe o cérebro reequilíbrio. O ambiente do poço ajudou-o, pois esse núcleo é constituído de belas paisagens africanas, dando boa impressão ao ser que desencarnou naquele local. Ficamos absortos pela narrativa de Shin, mas não tivemos tempo de imaginar como seria tal unidade do posto, porque ele mesmo nos convidou a conhecê-la. O núcleo dourado, a unidade que corresponde à África, possui uma série de construções dos mais variados estilos, todos ligados àquele continente. Desde modernas edificações, os moldes das grandes metrópoles africanas, passando por tribos do interior e chegando aos palácios de pirâmides egípcias, tudo cercado por imagens de florestas densas com flora típica tropical. Então, meus amigos, faço eu aqui um comentário. Aquele prédio que nós vimos, quadrangular, é realmente imenso, que pode abrigar as mais variadas ambiências dos locais a que se destina. Então, aquele prédio que para nós no desenho pareceu pequeno, é, na verdade, imenso, realmente imenso, que abriga desertos, pirâmides, cidades e paisagens tropicais. Vamos continuar a leitura. É impressionante, exclamei, arrebatado pelo que via. Sim, realmente é muito belo. Como vocês podem ver, algumas construções são reais, porque abrigam espíritos que estão em recuperação. Outras são apenas imagens lançadas para criar um cenário bem próximo à realidade do ser que desencarnou. Vocês percebem, meus amigos, como tudo é feito? As paredes recebem projeções para que apareça o infinito, dando a impressão de uma localidade fora de uma construção. Seguindo, a tecnologia para a produção desse resultado, mesclado entre realidade e ficção, era fascinante. Os engenheiros espirituais devem ter tido muito trabalho na edificação desse posto, argumentei. Nem tanto, meu amigo, continuou o Xim. Técnicas complexas, ainda não descobertas na crosta, mas certamente existentes e utilizadas pelos planos superiores, são tão perfeitas e eficazes que tornam o trabalho simples e rápido. Demoram-se muito os espíritos aqui? Indaguei. Não, estagiam pelo prazo estritamente suficiente para a recuperação da parte da memória, adaptação ao mundo espiritual. Atingindo esse grau, são levados à colônia, onde seguirão para o hospital. De lá, terão diversas programações a cumprir. Existem outros dois postos, não? Sim, há dois outros ligados à alvorada nova que não possuem a forma deste. São unidades que congregam entidades cuja capacidade de aceitação é bem mais limitada e cuja revolta ainda está muito grande. Isso significa que não teriam condições de vir para cá. Não temos câmaras de retificação, nem de sono profundo. Assim, espíritos de extrema rebeldia seguem para aqueles outros postos e são submetidos a processos mais complexos de recuperação. Para cá, são encaminhados os que ainda estão vacilantes demais para seguirem diretamente a cidade espiritual. Mas também não tem a revolta que os impeça de obter em curto espaço o reequilíbrio. Na colônia, continuei, soubemos que tais postos de socorro possuem proteção contra entidades do umbral, visto que se situem em zonas trevosas. É verdade, temos também mecanismos de proteção. Vou mostrar-lhes ainda durante esta visita. Mas vejam, há outros aspectos interessantes no núcleo dourado. Simulamos a mesma temperatura, vegetação, sons e sensações familiares aos africanos. Realmente, era verdade. Sentia-me caminhando por um clima bem semelhante àquele que imaginava existir nas savanas e nos desertos da África. Maravilhava-me com a sabedoria divina. É, meus amigos, Deus é tão bom que nos arruma situações para estarmos sempre protegidos e confortados. Não é verdade? Deixo aqui, mais uma vez, meu e-mail para que possamos nos comunicar. Coisa que vocês também podem fazer aqui mesmo, no YouTube, na área destinada aos comentários e troca de opiniões sobre os conteúdos, onde poderemos aprender juntos. Vamos seguir em breve para os próximos capítulos. Conto com vocês para a nossa companhia de esclarecimento. Um grande abraço e até o capítulo seguinte. é um grande abraço é um grande abraço que os próximos